1, 2, 3, 3, 4 Hoje de manhã Atravessando o mar Todo santo dia Vou me perder, vou me encontrar A cada vento que sobrar Cada dia uma chance pra ser melhor que ontem O sol prova isso Quando cruza o horizonte Vira fonte que aquece, ilumina Faz igualzinho Olhada minha menina outra vez A esperança na mochila eu ponho Quanto tempo a gente ainda tem pra realizar o nosso sonho Não posso me perder não Vários trocou sorriso por Jim Hoje tão vagando nas multidão Sem rosto na boca o gosto da frustração Tô disposto a trazer a cor dessa ilustração No meu posto dedico tempo por fração Pra no fim não levar comigo interrogação Ação sem câmera só luz pra conduzir Sinceridade pra sentir a alma reluzir O Z, inimigo não vai me alcançar Não vai me pegar, não vai me tocar Nem me ofender Eles não podem me enxergar Que dirá me entender Eu sei que cada orixá vai me proteger Porque minhas rimas são oração de coração Homenagem a quem volta cansado dentro dos busão Então, sucesso na missão parceiro É ter paz quando pôr a cabeça no travesseiro Conseguir manter quente faz bem perto Parabéns mamãe, seu projeto de homem feliz deu certo Todo dia A cada vento que sobrar Com meus fones de ouvido Duvido que a Matrix me alcance Sabedoria pra que minha tropa avance Tudo isso pela felicidade dos meus Pra manter nosso contrato vitalício com Deus Direto penso Dinheiro é a desgraça do povo Mas cê já viu sorriso no rosto De quem ganhou um bote novo? Essa é a parada, neguinho Eu quero vida boa Com as pessoas que vêm de onde eu vim Deixar o sofrimento lá atrás É quente Cê quer saber o sentido da vida Pra frente Tô com a paciência de quem junta latinha Focado no que tenho Não no que vou ter rotinha Começa outro dia o trem Se desprende, vai Cheio de gente que deixou alegria Estende, vai, que a essência da rua No espírito amordaçado Quando eles percebem o poder que tem Cuidado Hoje de manhã Atravessando o mar Vou me perder, vou me encontrar Salve, salve, cachoeira A cada vento que sobrar Jardim Fontales Hoje de manhã Clareza na ideia, pureza no coração Sentimento como guia Honestidade como religião Sinceramente É isso, irmão Clareza na ideia, pureza no coração Sentimento como guia Honestidade como religião Sinceramente É isso, irmão Essa é pra todas as quebradas Tio Tranquilão, moro, irmão Tranquilão Cinza é a cor do meu humor Do que passou, do que ficou E agora, algo mais, nada mais Só lembrança De quando tinha cor E esses dias aqui